O próximo palestrante, ele é professor na Federal do Rio Grande do Sul, é isso? E FRS, e tipo, mas ele é um cara que faz diferença, ele é um cara que faz coisas pro ecossistema, ele fez um interpretador online de PHP, entre outras coisas. Ele faz várias coisas pra comunidade, coisas que, pra mim, não teve. Então, queria dar uma salva de palmas aqui pro Rafael, Rafael Jax. O Rafael Jax vai falar de PHP e segurança, lidando a aplicação web. Muito obrigado pela presença de vocês e vamos lá. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael, eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e atualmente trabalho nas disciplinas de programação, tanto programação web quanto programação desktop. Desenvolvo algumas aplicações por conta no meu horário de lazer e pesquiso bastante sobre a questão de segurança. Trabalho também com as disciplinas de segurança e informação e vou tentar passar algumas coisas aqui pra vocês. Eu sou um dos coordenadores do PHP RS, então, quando forem ao Rio Grande do Sul, sintam-se muito bem recebidos. Agora, mês que vem, nós vamos ter a nossa conferência do PHP RS. Quem quiser aparecer lá, está convidado, é só acessar nosso site. E um detalhe sobre essa palestra, não tem como falar de tudo de segurança. Por exemplo, ah, ele não falou de tal coisa. Não tem como falar de tudo, mas eu vou tentar mostrar o máximo que eu puder. Então, só pra nivelar, quando o Pokémon me chamou pra palestrar aqui, ele me disse assim, o pessoal lá conhece bastante, então não precisa ficar no básico. Então, a parte básica, eu vou tentar passar mais rápido e vamos direto pro que interessa. Então, os pontos-chave da segurança da informação são a integridade, confidencialidade e disponibilidade. São os três pontos que a gente tem que ter em mente quando a gente desenvolve uma aplicação. Então, quando a gente fala em integridade, a gente tem que manter a aplicação funcionando, sem interferências. A confidencialidade, obviamente, é não vazar dados. E a disponibilidade é manter essa aplicação livre pra quem quiser utilizar no momento que precisa utilizar. Então, a gente vai falar de, quero falar agora de planejamento. O que é o planejamento e por que ele é importante pra segurança da informação? Quando a gente começa a desenvolver um sistema, a gente parte do planejamento. Ou deveria partir, pelo menos. Muitas vezes a pressão é tão grande que a gente parte direto pra desenvolver a solução e não passa pela parte de planejamento. Mas o planejamento é extremamente importante. Por isso que existe um analista, por isso que existe uma construção prévia pra gente construir uma aplicação. Então, o projeto do sistema, ele é extremamente importante porque durante o período de projeto, a gente identifica várias questões que podem ser resolvidas antes ainda de partir pra programação. Então, várias inconsistências a gente encontra ainda antes de começar a botar a mão no código. Estudar antes de implementar alguma coisa é extremamente importante porque muitas vezes, pelo fato de recém ter conhecido uma tecnologia, a gente quer logo começar a desenvolver e a gente não conhece nada sobre ela. Então, a gente tende a implementar alguma coisa que fica meia boca. Revisar o que foi feito é extremamente importante porque quando a gente revisa, a gente encontra erros que talvez passaram despercebidos. Se outra pessoa puder revisar o código, melhor ainda. E conhecer o ambiente. Não adianta nada você programar utilizando lá o PHP 7. Na hora de hospedar, encontra um servidor antigo que tem lá PHP 5.3. E aí não vai funcionar nada. Parece brincadeira, mas existe. Então, a gente precisa... Então, depois que a gente começa a desenvolver, a gente entra em alguns problemas que são da nossa arquitetura. Um deles é uma coisa que a gente precisa ter em mente sempre, que é a defesa em profundidade. Esse é um princípio básico da segurança. Que é você ter mais de uma defesa. Imagina que você tem ali duas paredes para proteger, dois firewalls, enfim. ou algum requisito de proteção da sua aplicação. E um deles é vencido, vai chegar no segundo nível de proteção e a aplicação vai estar segura. Isso a gente vê comumente, autenticação de dois fatores ou outros esquemas que a gente utiliza para fazer dois níveis de proteção é extremamente importante. E a lei do menor privilégio que é se a pessoa não deve fazer alguma coisa, você não pode deixá-la fazer. Quando a gente trabalha a lei do menor privilégio, é você, por exemplo, um determinado usuário SQL, se ele só precisa consultar alguma coisa no banco, você não pode deixar ele inserir, você não pode deixar ele apagar. Então, você pode criar um usuário SQL específico para a sua aplicação web só para fazer select. E aí, se alguém por ventura invadir ou descobrir a senha desse usuário SQL, o máximo que pode fazer é select. Então, dos males, o menor. Muito bem. Quando a gente vai melhorar o código que a gente desenvolve, a gente tem que partir de alguns conceitos básicos. Como eu vou melhorar meu código? De onde é que eu começo para saber se o meu código vai estar bom ou não? Boas práticas. Existem diversas boas práticas, existem guias de estilo de programação que ensinam técnicas para você deixar o seu código mais produtivo e mais organizado. Uma delas, eu sempre sugiro às pessoas fazendo isso, que é omitir as tags de fechamento. Quem abre PHP em um código de PHP puro, sugiro que não feche. Por quê? Essa aqui, vocês já devem ter visto alguma vez na vida, já deve ter acontecido, que é quando você manda alguma informação para a tela antes de enviar um cabeçalho. E aí, você quer enviar o cabeçalho depois e o buffer não deixa mais. Então, omitir as tags de fechamento pode ajudar vocês nisso aí. E também evita que código seja inserido entre um include e outro. Extensões consistentes. Utilizem .php. Quer usar .ink para fazer um arquivo include? Usa .ink .php, mas nunca usa .ink, nunca usa .php com tio no final. O que é isso aqui? Quando o próprio editor de texto, a IDE de vocês, gera um arquivo de backup e arquivos .back também, que são gerados algumas vezes. Cuidar com esse tipo de arquivo quando o site vai para o ar. Às vezes, esses arquivos vão junto e expõem todo o código fonte. Porque o PHP, ele só vai interpretar arquivos .php. Se você quer fazer alguma coisa diferente, você vai lá no httpd.conf do Apache e configura, adiciona uma extensão extra. Mas eu sugiro utilizar em sempre .php. Não fique inventando moda que... melhor. Nunca edite arquivos em produção. Isso não precisa falar, né? Acredito que não. Mas, né? Todos aqui são profissionais e nunca abriram um ftp para editar um arquivo online. Fico feliz em saber isso. Então, não preciso dizer por quê, tá? Errou lá uma linha, toda a tua aplicação vai abaixo enquanto tem pessoas utilizando. Outras coisas. A gente tem que cuidar algumas funções que a gente usa. Muitas vezes, o cara quer fazer alguma coisa lá muito especial e precisa usar o terminal e rodar alguns aplicativos por trás e vai usar o exec. Só que, às vezes, essas vêm informações de fora. E aí, informações como o shell exec, proc, system, essas funções, elas têm que ser executadas com cuidado porque todas essas funções vão direto para o terminal e são executadas. Então, a gente precisa cuidar o que vai para o terminal. E aí, a gente vai ter algumas funções como o escape shell command, escape shell arg, que vão escapar essas informações antes da gente jogar elas dentro do terminal. Serialize e Ancelialize. Dependendo da maneira como a gente usa, pode ser bem perigoso. A própria documentação do PHP já diz, tem um aviso bem grande lá, dizendo para não utilizar Ancelialize em informações não filtradas. Por quê? Imagina que vocês têm uma classe Logger que ela grava informações no sistema em algum arquivo específico. E aí, quando a gente restaura um serial, que seria o serial de um objeto, o PHP, por padrão, ele vai montar esse objeto e vai executar as funções dele. Então, se a gente injetar alguma coisa dentro desse serial, a gente criar um objeto e colocar determinadas funções nele, elas vão ser executadas. Aqui, nesse caso, eu criei um objeto daquela classe Logger e mandando ele gravar dentro de um arquivo esse System Get para rodar no sistema o que vier no Get. E aí, eu vou criar um arquivo no servidor-alvo e vou preencher ele com os dados. O que acontece? Ah, é bobagem, ninguém faz isso. Aí, eu procurei no Google, PHP, Story, Array e Cookie. Primeira coisa que apareceu, Stack Overflow, um cara, a mais votada, é o cara dando ancelialize direto num cookie. E o cookie, todo mundo sabe que é só abrir lá o editor de cookies e colocar o que você quiser lá dentro. Então, é muito cuidado ao utilizar valores não filtrados. Outra coisa, exposição do ambiente. Se a gente olhar os headers de uma página, vocês podem usar algum comando como o LWP Request, por exemplo, para puxar os cabeçalhos de uma página, eles podem denunciar o que vocês estão rodando. No PHP, INE, tem uma função chamada, uma variável chamada expose.php, que ela vai dizer para quem faz o request qual que é a versão do PHP que está sendo rodada. Da mesma maneira, o Apache tem o server tokens, que é uma maneira de dizer qual versão do Apache está rodando para quem faz a requisição. E aqui, eu puxei um LWP Request de um site de uma empresa lá da minha cidade, só para dar uma olhada em um cenário real, e de fato, lá estava. Apache 2222, PHP 53. aí o que acontece? Eu sei que aquele servidor específico está rodando o PHP 5.3.3. Aí, eu entro lá no CVE, digito PHP 5.3.3, vou ver todos os bugs que tem naquela versão do PHP que eu vou poder explorar. Aí se eu quiser então derrubar aquele site, eu tenho todas essas opções aí, e até classificadas, por mais perigoso e menos perigoso. então cuidar a maneira como o servidor está configurado para ele não expor coisas que não deveria. Gerenciar erros, então é muito importante. Quando a gente tem essa função do display errors, máquina de desenvolvimento ligada, máquina de produção desligada. Como é deselegante a gente acessar um site e ver aquele warning bem grande em cima, undefined variable, esse tipo de coisa. Então display errors desligado, error reporting pode colocar no máximo, mas daí grava os erros. Então vai ter o log errors, diz que sim, e indica onde esses erros vão ser gravados. Você pode também criar os gerenciadores de erro, você pode criar funções para gerenciar seus erros, e pode logar um erro personalizado no sistema caso você queira criar um erro e colocar no log. filtragem de dados. Segurança passa por filtragem de dados. Basicamente, se a gente for pensar que toda a segurança de uma aplicação ela passa por filtrar a entrada e escapar a saída, a filtragem entra no top 3 do que é mais importante na segurança de uma aplicação. Sabendo então que o filtro de dados não pode ser enganado, ele não pode confundir dados válidos com dados inválidos. E a origem desse valor tem que ser identificada, a gente passa para um outro patamar onde a gente vai precisar validar e limpar todos os dados que entram na aplicação. Essa é a parte mais importante. Se tiver, por exemplo, que deixar de dormir agora na palestra para prestar atenção em alguma coisa, seria agora. Bloquear valores indesejados na entrada da aplicação. FilterVar. Essa aqui é a oitava maravilha do mundo que já inventaram dentro do PHP. Em vez de você ir lá para o Google no Stack Overflow procurar expressão regular para filtrar alguma coisa, vai direto no FilterVar que já está tudo pronto, validado, bonitinho. E aqui a gente vai dividir entre Validate e Sanitize, que são duas maneiras da gente fazer essa limpeza. FilterVar funciona da seguinte maneira. Quando eu chamar um Validate, eu vou validar as informações de entrada. Ele vai me dizer sim ou não, é válido ou não é válido. Se eu chamar o Sanitize, ele vai limpar as coisas e vai me trazer o resultado. Então, são duas maneiras de filtrar dados. Quando eu vou fazer a validação do FilterVar, eu vou sempre chamar aqui a FilterVar com um valor e uma constante que vai aplicar esse filtro. Ou ela me retorna o valor filtrado ou ela vai retornar um falso. Então, um exemplo aqui, FilterValidateEmail. Eu chamo o FilterValidateEmail coloco o meu e-mail, ok, validou. Coloco um número e não vai funcionar. Um site também não. Uma coisa que parece um e-mail, mas não é, também não vai. Então, ele vai exatamente validar o e-mail para mim. Eu não preciso me preocupar se é real ou não. O PHP já fez isso para mim. O nosso querido Rasmus já programou isso. Ou não. Provavelmente ele nem está mais quase. Mas, a gente tem aqui vários filtros que vocês podem entrar lá na página do PHP e dar uma olhada. Então, tem ValidateFloat, ValidateBoolean, ValidateIP, aí ele valida IPv4, IPv6, ValidateURL, todas as funções prontinhas lá para usar. Vai ter também a questão de sanitize. Então, aqui um sanitizeURL, ele vai remover todos os caracteres que não fazem parte de uma construção de URL segundo a RFC das URIs. Então, eu tenho aqui, coloquei um sinal de Libra ali, ele retira, coloquei um cardinal ali, ele retira, um símbolo de parágrafo, ele retira. Se não tiver nada, ele deixa vazio. Ele só vai retirar o que não vale para uma URL. Muito bem. Quando eu vou fazer uma limpeza de uma string, esse aqui é bem importante. Então, eu tenho ali uma string e eu vou colocar uma tag e ela vai ser retirada. E da mesma maneira que se eu colocar qualquer outro caractere, ele vai retirar só o que não deve estar ali. Então, está tudo pronto. Não precisa inventar roda. Está tudo lá, é só usar. Validate e-mail, special chars, number int, tal, tem várias coisas. Ok. Cuidados com o formulário. Existe uma técnica chamada spoofed form submission, que é você enviar um formulário sem efetivamente ter o formulário. Você pode ou criar um formulário por conta, ou copiar o formulário do site, ou mandar uma requisição post sem ter formulário nenhum. E aí, a gente tem que cuidar porque às vezes a pessoa pode pular a validação do HTML. Então, se você fez validação HTML, HTML5, fez validação em JavaScript, tal, isso aí é no máximo para ajudar o usuário a não errar o que ele está digitando. Porque não dá nunca para confiar no que o usuário vai fazer. Ou ele pode estar com o JavaScript desligado, ou ele pode abrir o inspetor de elementos e tirar toda a validação que você colocou, ou qualquer outra coisa, ele pode nem usar um formulário para enviar os dados. Então, a gente tem que sempre fazer a validação do lado do servidor também. Abuso de form e-mail. E aqui eu não falo aquelas pessoas que colocam o e-mail dentro de uma caixa de select e aí tem lá o e-mail por extenso e aí qualquer um pode ir lá e copiar a lista de e-mails ou até trocar um e-mail e usar o servidor para mandar. Eu falo mesmo em gente que usa direto a função mail. Existem várias funções, até o próprio PHP Mailer, ele é bem potente para vocês enviarem e-mail para não precisar ficar usando isso aqui. Porque, por exemplo, aqui eu fiz um código bem legal, super seguro para enviar e-mail e aí a gente espera que a pessoa vai lá e vai preencher os dados certo. Só que sempre vai ter um abençoado que vai lá e vai colocar, por exemplo, na hora de mandar e colocar o nome dele, ele vai quebrar a linha e vai colocar um BCC e vai mandar um monte de spam. E aí o que acontece? Quando o PHP for interpretar isso, ele vai fazer a quebra ali no front, ele vai fazer a quebra e vai colocar o BCC e vai mandar todos os outros cabeçalhos e vai começar a espalhar e-mail dentro do servidor. E aí você pode mandar spam para quem você quiser usando qualquer formulário de contato que tem aí na internet. Upload arquivos. Não dá para confiar no MIME Type. Quando vocês acessam o file, vocês vão ter acesso a vários arquivos, vários dados do arquivo e às vezes vem o MIME Type junto, que é e-mail JPEG, e-mail PNG, tal. E nem sempre esse MIME Type é real. Então a gente pode utilizar algumas técnicas, como por exemplo o Image Type. O PHP vai fazer uma varredura do código da imagem e tentar identificar o cabeçalho dela. A gente pode também ressalvar a imagem. Essa é a técnica que eu mais sugiro para vocês fazerem, nunca salvar a imagem original. Por quê? Vocês já ouviram falar em esteganografia? É uma técnica para esconder mensagens dentro de uma imagem. Então a pessoa envia uma imagem e vai usar o seu servidor para propagar essa imagem que tem informações escondidas. No momento que você ressalva essa imagem, o PHP vai retirar todo o código extra e vai deixar só o código da imagem mesmo. Então isso daí, além de poupar tempo, poupar espaço, evita que as pessoas utilizem o teu servidor para propagar informações. Injeção de código. XSS. Eu vou só passar bem rápido aqui porque XSS hoje em dia senta no Google lá, bota como fazer XSS, tem mil maneiras. Então só para a gente entender aqui, esse aqui é o XSS mais básico que tem que é para roubar cookie. Você injeta um script que vai ser executado na vítima e esse script vai capturar todos os cookies dela e mandar para o teu site. Então o roubo de cookie geralmente acontece dessa maneira quando a entrada não é filtrada. Mas quem usar o filter var já não tem mais esse problema. O XSS, ele basicamente a gente resolve ele quando a gente filtra os dados externos. Então tudo que entrar a gente filtra e depois joga para dentro só depois que está tudo limpinho. Usa a função de filtro e se quiser pode fazer uma whitelist que seria só podem passar essas palavras. Utiliza a função de filtro que você pode usar um HTML entes, um strip tags, o tf8 decode caso você esteja trabalhando com o tf8 e o filter var. Tem que cuidar também com injeção de CSS. Às vezes expression, URL ou métodos específicos como o mouse binding podem executar scripts dentro da página quando for injetado. Então tem que cuidar com isso aí também. Não deixar a pessoa colocar esse tipo de tag. CSRF é uma outra técnica que é o cross-site request forgery que é fazer alguém, fazer um acesso sem que essa pessoa saiba que o acesso está sendo feito. O mais comum, por exemplo, é quando a gente tem um site para uma votação, vai votar na rainha da festa da uva e aí você quer lá botar voto e aí passa o ID lá em cima e a pessoa vota, clica e vota. E aí alguém vai botar na assinatura de fórum, tem o fórunzinho lá que a alta galera entra, 30 mil visualizações por dia, coloca na foto de assinatura a própria URL e aí todo mundo que tentar visualizar aquela imagem pelo fato de ser uma inserção que o navegador vai executar automaticamente, vai resolver a URL e vai pingar um votinho lá. Então, cuidar com esse tipo de técnica porque às vezes é comum. Então, é cuidar para não cair nesse erro. Aí vocês podem resolver de várias formas, podem exigir um token para a pessoa votar, podem solicitar reautenticação, verificar o referrer que é de onde a pessoa está vindo, a URL de onde ela vem, preferir o post em vez de get, que é um pouquinho mais chato de fazer, limitar o tempo de sessão e forçar o uso dos seus próprios formulários a partir das outras técnicas que eu passei. Outros tipos de injeção que podem existir também, quem usa XPF para trabalhar com XML ou Audap ou até bibliotecas instaladas de terceiros nunca sabe como é que essas bibliotecas vão se comportar. Então, a gente precisa cuidar disso aí. Além da validação, cuidar com regras de negócio. Todo sistema possui regras de negócio, que são as regras que são específicas da empresa para onde se está desenvolvendo e não especificamente do sistema. Como, por exemplo, vamos supor que você tem que debitar dinheiro no cartão de crédito de alguém e a pessoa vai lá e põe, sei lá, menos 50. O que acontece? Vai debitar um saldo negativo e a pessoa vai ganhar crédito? Vai tirar dinheiro de ti? Então, tem que cuidar com esse tipo de coisa que às vezes as pessoas se preocupam só em invasão e esquecem de validar as próprias regras de negócio. filtrou a entrada, filtra a saída ou escapa a saída e não confia nos cookies. Certo? Vocês vão ver que eu odeio cookies porque eles não... os cookies de computador, não os de comer. Mas é... porque a gente dá para mexer nele e escrever o que quiser lá dentro. Então, não é uma boa ideia utilizar isso para áreas sensíveis da aplicação. Segurança em banco. Então, aqui eu estou só dando uma pincelada e um pouquinho de cada um aí depois vocês pegam e entram no site do PHP e lê lá com calma. O PHP suporta alguns bancos de dados então a gente tem uma miríade de opções e para cada um desses tem uma extensão em particular. Mas eu sugiro que vocês não usem a extensão específica. No caso, quem usa MySQL ou MySQLi, no caso, quem usa o MySQL antigo está morto já. Isso aí, pelo amor de Deus, não usa MySQL Carry e morreu. Mas QLI, Carry, até pode. Mas seria melhor usar outras alternativas. Por exemplo, a PDO ou utilizar um ORM. Indo para os conceitos da segurança, falei da lei do menor privilégio, colocar um usuário que não tem acesso a tudo, não permitir acesso remoto para outras pessoas não ficarem acessando o teu banco de fora. Isso aí reduz as possibilidades de invasão. Você cadastra lá só para aceitar de determinado IP. Beleza. Prefiro utilizar o TF8 porque você nunca sabe quando é que a pessoa vai meter lá um monte de caracteres doidos e vai detonar o teu banco de dados. E simplesmente escapar os caracteres não é seguro. Então, se você usa uma SQL real escape string ou add slashes e acha que vai resolver a sua vida, não é uma boa ideia. Então, a gente entra na parte de SQL Injection e Blind SQL Injection, que são técnicas de injeção no banco de dados. O que é o SQL Injection? Injeção de código no banco. Como é que funciona? Imagina que você tem lá um... Esse aqui é o mais básico de todos. Você tem lá um formulário que você não filtra, simplesmente joga os dados do get direto dentro do banco. Eu vou lá, vou me autenticar, vou colocar or1 igual a 1, aí eu mato o teu usuário e pego qualquer um que vier. Porque 1 igual a 1 é qualquer registro a isso. Então, eu acesso, faço o error ali e aí eu estou então trocando e me autenticando com qualquer usuário. Ou eu também posso escolher o usuário e colocar depois dele um caractere de comentário e aí todo o resto do teu SQL vai ser comentado e não vai ser executado. Aí eu consigo me autenticar usando só o usuário que eu quiser e não preciso da senha dele. Então, esse tipo de coisa você tem que cuidar também fazendo a filtragem. E como é que faz a filtragem? Olha só, é bobagem, ninguém faz isso. Eu busquei no GitHub alguns códigos que tenham MySQL Carry e usem direto o get e encontrei mais de 500 mil então tem. Então, não é uma boa ideia mas muita gente tem essa ideia. O Blind SQL Injection é quando você não vê o que está acontecendo. Você simplesmente injeta alguma coisa na URL e vê se o site funciona ou não. Se aparecer, se der erro não vai renderizar nada. Aí você sabe que o teu SQL não está funcionando. se o site aparecer quer dizer que o SQL está funcionando. E assim vai indo. Então, é outra técnica que pode ser usada mas aí para a gente mitigar esses problemas a gente entra no que chama de Prepared Statement ou utilizar um IRM. O que é o Prepared Statement? Eu gosto de usar a PDO que é uma excelente biblioteca que já vem dentro do PHP para acesso a banco de dados. Então, com a Prepared Statement a gente vai compilar a consulta antes de executar e isso aí vai reduzir a probabilidade de uma injeção SQL. Vai reduzir a quase zero. Nunca dá para dizer que é zero. Em segurança não existe 100%. Então, suponho que eu tenha aqui a consulta eu vou botar ela ali insert produtos nome, preço e uns pontos de interrogação e depois eu vou fazer o bind e colocar as strings que eu quero nesses pontos de interrogação. A própria PDO vai fazer isso para mim. Ou eu posso utilizar também ORM. ORM é o quê? São ferramentas que vão mapear o banco de dados e a partir de classes a gente consegue fazer o acesso ao banco. Então, aí vocês vão encontrar vários quem usa Zend Framework deve estar acostumado com o Doctrine. Cada framework tem o seu então você pode também usar um por conta. Existem várias classes aí que você pode usar que são realmente muito boas e elas já vêm com essas filtragens. Outro erro que a gente pode cair é a exposição de credenciais. O que que é? O que acontece se alguém tiver acesso aos seus arquivos? O que acontece se alguém conseguir visualizar o teu código PHP? Você tem aquele arquivo banco.php que tem o usuário a senha e toda a conexão lá dentro? E esse arquivo está na raiz que a pessoa pode ir lá botar site.com.br barra banco.php e ver tudo que você fez? Então, não é uma boa ideia. Por que os framers colocam as coisas fora da raiz para que as pessoas não consigam acessar pela URL? Já pensou se o PHP parar de funcionar? Dá um pau lá no Apache e ele para de interpretar o PHP ou alguém foi editar arquivo em produção e atualizou lá o PHP e parou de funcionar e aí alguém vai acessar tua página o que vai acontecer? Download do arquivo aí a pessoa baixa o teu código fonte inteiro. Então, tem que cuidar com esse tipo de coisa. Tira as coisas da raiz antes de botar em produção. cookies e sessions aqui bem básico isso aqui todo mundo sabe lembrando que requisição HTTP ela vai manda criar o cookie volta cria aí o cookie começa a trafegar dentro do protocolo. Então, se isso está acontecendo por HTTP e não por HTTPS qualquer um que estiver sniffando a rede vai conseguir capturar os cookies. Então, muito cuidado com isso aí. o session se a session não conseguir criar um cookie na máquina ela vai criar uma ID de sessão na URL e essa ID de sessão da URL pode ser fixado pode ser copiado isso aí também tem que tomar cuidado. O roubo de cookie usando aquela técnica de CSS que eu mostrei o cookie pode ser capturado com sniffer também e aí a gente entra na questão do HTTPS. Vulnerabilidade de sessão sabendo que o sniff captura dados da sessão também a gente tem que cuidar disso aí pode vazar dados vocês podem utilizar essa função session set save handler para escolher de que maneira os dados da sessão vão ser salvos e o roubo de sessão ele é justamente quando a gente consegue capturar o cookie que grava os dados da sessão e trazer para outra máquina ou simplesmente capturar ele no meio do caminho ou copiar de outra máquina. para evitar roubo de sessão vocês podem dar um token para cada usuário ou podem ficar regenerando o ID pode verificar o IP da pessoa cada pouco para ver se troca isso para botar um nível de segurança bem alto e utilizar sessões apenas via cookies se a pessoa não usa cookies o problema é dela não vai usar o site e aí a gente entra no detalhe assim vou botar muita coisa de segurança meu site vai ficar impenetrável ninguém vai usar nem usuário porque tem gente que pega e sacrifica a usabilidade quem já preencheu um capture já deve ter visto algumas coisas do tipo resolva ali uma equação ou você completa o sistema elétrico e aí você fecha ou então copia o desenho que você está vendo do lado e aí você vai copiar e vai desenhar e vai poder acessar o site não é uma boa ideia o que a gente faz autenticação de dois fatores de três de quatro de cinco de dez de mil são aqueles fatores que são o que você sabe o que você é o que você tem e o que você faz para nomear quatro fatores o que você é scanner de retina coloca o polegar na máquina e tal o que você tem seu celular com smartphone que você dá ok lá quando sim recebe um sms o que você sabe a sua senha o seu id enfim alguma coisa coisas que você faz o local onde você está com o gps enfim são maneiras de aumentar sem sacrificar a usabilidade do projeto tráfego na web então o tráfego ele se a gente tiver um sniffer em rede aberta a gente vai saber o que você está fazendo você vai lá se autenticar e vai ter alguém usando o wire shark na rede e vai ver tudo que você está fazendo vai saber os sites que você está acessando as notícias que você está lendo então aqui para quem não conhece é bacana dar uma olhada nesse programa porque ele mostra tudo o que está passando na rede por isso que a gente entra na parte de configurar um certificado SSL ah mas eu não sei o que é um certificado SSL nunca usei HTTPS então eu escrevi um artigo que monta passo a passo como você cria um certificado SSL autoassinado para configurar no seu Apache para fazer o teste local então você pode botar lá o certificado e testar como é que sua aplicação funciona com HTTPS aí você vai ter o Let's Encrypt que é uma certificadora gratuita que emite certificados SSL e que hoje já são homologados aí você pode colocar HTTPS no seu sistema não vou entrar agora no mérito porque são várias etapas para você colocar mas você tem que saber como é que o servidor se comporta aí você tem que configurar na sua máquina de desenvolvimento para saber como é que o servidor vai se comportar a server ela muda quando você está usando HTTPS o que que muda no HTP você vai ter ali as informações normais e no HTTPS você vai ter ali HTTPS on você vai ter a porta que muda de 80 para 443 que é a porta do SSL e aí nisso daí você consegue verificar se a pessoa está usando HTTPS ou não você tem que forçar a pessoa a utilizar hoje em dia a maioria dos servidores já dispõe disso aí então coloque isso para que a pessoa não fique proteja seu usuário porque ele vale muito então força utilização armazenando senhas tem gente ainda hoje em pleno século 21 que utiliza MD5 e SH1 para guardar senha já foi provado por várias vezes que não é uma boa ideia então o PHP implementou funções chamadas cript e password hash password hash é a partir do PHP 5 5 você pode usar agora no PHP 7 é a melhor opção que você tem para gerar uma senha e por que por que o password hash é tão bom porque você vai lá criptografar uma senha e aí você já põe o custo ele já gera o salto automaticamente não precisa gerar um salto aleatório para cada pessoa e aí você pode depois acessar o password verify que ele simplesmente vai verificar se a senha está correta você não precisa se preocupar com armazenar salt verificar qualquer outra coisa ele simplesmente vai bater as senhas e vai verificar ele também faz caso no meio do caminho você tenha trocado o custo de criptografia ele vai conseguir autenticar a criptografia antiga com o custo antigo e aí você passa um needs rehash e aí ele vai verificar se precisa fazer o rachamento de novo para pegar a força nova e aí se sim ele racheia a senha de novo com a força maior e te dá a atualização da senha para você poder gravar caso no meio do caminho você tenha trocado a potência então você pode definir um salto mas não é uma boa ideia hoje o password ele está trabalhando com a blowfish por padrão se um dia mudar é só deixar o password default e ele vai fazendo então algumas aplicações que são bacanas para vocês brincarem aí na web o Zep Proxy é uma todas essas aqui são aplicações para o que a gente chama de pen test que é o teste de penetração ou o teste de invasão que é para você atacar uma aplicação e descobrir onde é que estão os rombos então Zep Proxy é uma ferramenta da OWASP que é autoridade em segurança na web vocês vão ter também o Beef Project que é uma uma aplicação para encontrar problemas nos cabeçalhos e tentar algumas técnicas de invasão Burp Suite que também vai no mesmo caminho Comics Project que ele é uma ferramenta de injeção ele vai tentar injetar diversos códigos em diversas partes da aplicação e ver o que funciona o Bishop que é uma extensão para o Chrome que conforme você vai navegando nos sites ele vai tentando detectar as vulnerabilidades daquele site específico e o SQL Map que é um dos meus favoritos que ele identifica qual que é o SQL que está rodando no servidor te diz a versão te diz os bugs que tem nela tenta injetar já injeta já derruba já te passa o relatório todo então é uma maravilha e para quem quer treinar tem essa aplicação chamada WebGoat que é uma aplicação que ela é vulnerável de propósito para você testar suas capacidades de invasão e descobrir as técnicas que são utilizadas e verificar se a sua aplicação tem isso aí também então é bacana para dar uma estudada então umas últimas dicas aí para fechar acho que até vai dar tempo de fazer uma pergunta monitorar logs sempre que possível manter o PHP atualizado mas nunca atualizar ele em produção se possível utilizar frameworks porque são códigos reutilizados e refatorados que vão ajudar vocês a ter um desempenho mais seguro a própria segurança física não deixar ninguém entrar na sala do servidor ou vai lá alguém passar uma vassoura e tira o servidor da tomada aquela coisa toda sempre que possível utilizar um código refaturado cuidar para não deixar aquele PHP info maroto perdido lá no meio que sempre alguém vai testar alguma coisa e esquece de tirar ele depois cuidado quando for enviar e-mails e cuidem com segurança do sistema de arquivos que são a worms ou vírus que pega no próprio file aqui tem meus contatos no speaker deck eu vou colocar os slides ainda não estão lá porque eu ainda estava arrumando algumas coisas mas dentro de algumas horas estará lá para vocês olharem todos os slides da apresentação podem me mandar e-mail podem entrar no meu site podem me seguir no Twitter ou nenhuma dessas opções e eu acho que é isso tá? fechou? e aí se vocês tiverem alguma pergunta podem perguntar muito obrigado aplausos aplausos tchau